É, vocês viram aí? Pra quem conhece a música sabe que ela tem tudo a ver com o tema de hoje Bom, eu sou o Aaron, você está no canal Decente E vamos pra mais uma batalha, mais um irmãozão, irmãozinho Especial demais pra mim Logo após a vinheta Antes da gente começar, vamos àquele ritual padrão Se você caiu aqui nesse canal de paraquedas Queria conhecer mais sobre esse perfume Bom galera, como eu falei aí na introdução do vídeo Essa batalha de hoje, esse irmãozão e irmãozinho é muito especial pra mim Pois é um perfume muito querido Da casa Azzaro Tem gente que fala Azzaro Mas eu acredito que a pronúncia mais correta Esteja Azzaro Que é o nome, aparenta ser o nome italiano Tem uns dois Zs aí e tal É uma casa muito famosa, uma das minhas favoritas, né? Tudo que eu provei deles eu gostei O Poohome, o Chrome E por aí vai, tá? Eu conheci esse perfume através de uma resenha do Johnny Tognetti Canal bem famoso aí, vocês devem conhecer E desde então eu fiquei encantado, né? Com a proposta do perfume e tal Que eu já vou estar mostrando pra vocês E namorei muito tempo, né? Com esse perfume Olhava ele nas vitrines e tal Queria pegar, queria pegar Não tinha condição Até que numa bela Black Friday Acabou facilitando pra mim aí Adquirir E hoje eu vou trazer então as impressões dele E do irmão dele, o Flunker, né? Wanted by Night Vamos lá a apresentação dele então, né? Pra vocês entenderem do que eu tô falando Ó Olha que legal essa caixinha dele, ó Que bonita Cheio de detalhe dourado, né? Wanted Wanted do inglês é procurado, né? Na tradução literal seria querido Ou uma coisa assim Mas lá na língua deles adaptando Seria procurado No sentido assim Como quando o criminoso é procurado, né? Afinal, ele é totalmente inspirado Em Velho Oeste e tal, né? Bang Bang Essas coisas assim, tá? Western, né? Então Agora fica mais fácil de entender a proposta Olha que bacana, ó O detalhe aqui dourado, ó Ele tem todas as letras assim Vão circulando, né? E aqui na Em cima também, ó Na parte de cima Tá vendo? Se imitando o tambor de um revólver, né? Muito bacana, né? Muito show Ó Inclusive esse perfume aqui Eu deixei ele Eu pus ele na lista dos perfumes Mais Os frascos, né? Mais bonitos da minha coleção Vou deixar o cardzinho aí Passando pra vocês Então essa caixa já é assim Imagina o frasco, né? Então eu fiquei encantado com o frasco Desde Daquela resenha que eu vi, né? E olha só que maravilha Que frasco bonito Top demais, né? Ó Imitando o tambor de um revólver Olha que legal Aqui tem Como se fosse As seis balas E aqui seria o cano do revólver Alguma coisinha E a tampa, né? Então você tira a tampa Ó Bonito pra caramba, né? Escrito aqui No Amesaro Todas as letras vão passando aqui Tamborzinho, né? Imitando o tambor de um revólver E aqui o nosso borrifador Pra gente poder borrifar Vamos lá Ah Que perfume gostoso Gente É um dos meus favoritos, né? Ainda bem Que a fragrância Faz jus ao frasco Pelo menos pra mim Eu já vi gente falando Que é uma fragrância Batida e tal Não sei o que Olha, pra mim Eu não sou um expert E tal Não conheço tanto Mas de tudo que eu conheço Assim, não tem Muito parecido, né? Talvez o Pure Access Night Que eu comentei Sobre o contratipo dele Achei que lembra alguma coisa Mas assim Bem, bem levemente Bem vagamente Mais na saída mesmo Cada um tem as suas As suas peculiaridades, né? E eu creio que seja Uma fragrância Assim, um perfume Que vale muito a pena Ter na coleção Tá? É um perfume Muito procurado Inclusive Literalmente, né? Perdão no trocadilho E vamos lá Rapidinho As As notas dele Tá? Bom Primeiramente Ele é um eau de toilette Foi lançado no ano De 2016 Então o perfume É até novo Moderno Ele tem esse Esse aspecto Baladeiro Doce E tal, né? E vamos lá Então Ele abre Com Limão Siciliano Gengibre Lavanda E hortelã Olha que interessante Mas se destaca O gengibre Tá, pessoal? O gengibre é uma nota Potente, né? Geralmente Eu acredito que Você sinta Bem ele Assim Aí no coração Temos cardamomo Da Guatemala Zimbro Maçã E gerânio Então Vocês estão vendo Que já vai dando Um combo mais Mais frutado E um pouquinho Levemente Amadeirado E no fundo Vertiver Do Haiti Fava tonka E madeira De âmbar Aí fica mais Amadeirado Mas de uma forma Geral Descrevendo ele Para vocês Eu posso dizer Que ele Ele tem sim Aquele doce Estilo baladeiro Mas Ele é um pouquinho Azedinho Então ele torna Um diferencial No meu opinião Ele não é tão Chicletado E tal Igual o Amilio Igual o Lemale E tal Ele acaba tendo Esse diferencial Aí Tá É Conforme Depois da saída dele Ele vai ficando Mais cremoso Tá E no fundo Ele vai ficar Mais amadeirado No final No final da vida dele Que é longa A vida dele é longa Ele tem uma performance Muito boa Na minha pele Aquele perfume Que chega no outro dia Ele ainda está Ele é para a noite E tal Super noturno Super indicado Para o frio Um dia eu borrifei Ele num dia Meio quente Ficou meio invasivo Algumas pessoas Se incomodaram um pouco Ele não é Um cheiro enjoativo Não Já vi gente falando Mas eu não acho Ele enjoativo Acho que ele é gostoso Só que ele é potente Então Dá uma maneirada Nas borrifadas Sem exagero Que ele vai te Suprir bem Ele vai te acompanhar bem Porque ele é potente Dura aí Tranquilamente Cerca de Vamos lá Projeção dele Duas horas Tranquilamente Um pouquinho mais Talvez E fixação Dez horas Nove e dez horas Sem exagero Sem exagero Então esse é o Azzaro Wanted Então vamos lá Rapidinho Ao irmãozinho dele Wanted by Night Eu não tenho O frasco dele aqui Mas eu ganhei Essa miniatura dele Olha que bacana Olha que bonitinho Wanted by Night Veio essa amostrinha Premium Não é qualquer decante Não Olha que legal É uma coisa Meio que oficial Tá Ele foi lançado No ano 2018 A concentração dele Já é Eau de Parfum Então é uma Concentração maior E Vamos dar aquela Borrifada Engraçado que Um já é Night Outro é mais Night Ainda né Então olha que bacaninha Vamos lá Dar uma borrifadinha Nele também Vamos comparar Questão de notas Aqui O que é descrito É bem diferente Embora seja um Flanker Ele tem canela Tangerina Lavanda E limão Siciliano A única coisa Que se assemelha Na saída Gente Logo de cara Eu já percebo Que ele é muito Mais amadeirado Do que o irmão Mais velho dele O irmão caçola Que é É pancada Na madeira De cara Se sente madeira Não tem o que falar Vamos lá então Vou comentar Mais detalhes No coração Ele tem cedro vermelho Cominho Incenso E notas frutadas E no fundo Ele tem cedro Tabaco Cipreste Benjoim Iso e super Couro Patchouli E baunilha Então é um perfume Bem completo né Ele tem uma série Uma pancada de notas Semelhante ao Irmão mais velho Mas ele é bem Ele é mais Amadeirado E talvez Tem alguma coisa De couro Tá Parece couro É parece não Ele tem couro Mesmo Tô vendo aqui Mas é descrito Que o couro Tá no fundo Mas eu acho assim Você já sente O couro Já na saída Tá Tem alguma coisa De madeira e de couro Ele é bem diferente Mesmo do Do irmão Mais velho dele Dizem Já vi gente falando Que ele sim Que é o verdadeiro Baladeiro E tal Eu Eu discordo né Eu acho que aqui Tem uma inversão De valores né Vamos dizer assim Porque o que é descrito Como night Daria a impressão Que ele seria mais Baladeiro ainda Talvez ele seria mais doce Mais intenso Não Ele é mais Comportado Vamos dizer assim Ele é mais elegante Mais sério né Um pouco mais fechado Um pouco mais denso Do que o irmão mais velho Que é doce E tal Meia azedo Esse aqui não Esse aqui é um negócio Mais Realmente Mais fechado Ele é mais Noturno Depende do sentido né Se você achar Que o noturno É algo mais Elegante Mais sério Mais na dele Talvez mais obscuro Mais sombrio Sim Nesse caso Pode-se dizer Que ele é mais noturno Tá Mas como Muitos perfumes Que tem night Level night Que o nome costuma ser Mais doce Baladeiro Mais chiclete Vamos dizer assim né Nesse caso aqui Não se aplica Certo Então não se enganem Se vocês querem Um perfume Na vibe de One Million De Le Male De Ou tantos Outros aí Que eu agora não me vi a mente Nessa pegada O próprio Pure Excess Night Pure Excess Que seja Então Vá de Wanted Tradicional Tá Se você quer um perfume Mais elegante Mais sério Mais formal Mais amadeirado Sim Com certeza Mais amadeirado Vá de Wanted By Night Que perfumaço Gente Muito bom mesmo Muito gostoso Questão de Performance dele É semelhante Tá A do irmão mais velho Nisso eles se assemelham Talvez esse aqui Wanted By Night Talvez ele dure um pouquinho mais Tá Só que ele não é tão Expansivo Tá Então se você quer Que perfume chegue chegando Vá de Wanted Tradicional Esse aqui Embora ele não seja Tão expansivo Ele acaba durando um pouco mais Até Na minha pele Tá Então acredito que Talvez Esse aqui seja uma Não uma reformulação Talvez uma evolução Do Azzaro Pull Home Que é aquele perfume sério Meio tiozão Esse aqui não chega a ser tiozão Não é vintage E tal Não podemos dizer isso dele Não seria justo Mas ele é Realmente mais sério Mais elegante Mais senhor Talvez Mais maduro Não sei Perfume não tem idade E tal Vai de personalidade Mas se você tem a personalidade Mais fechada E tal Um cara mais na sua Eu acho que o By Night Realmente vai te atender melhor Certinho pessoal Ele lembra um pouco Tá Os Os Do Natura Lá Da Essencial Talvez Essencial U De alguma coisinha Tá Não vou me xingar Depois que discordo Deixe aí nos comentários A opinião de vocês Sobre esses dois Que já experimentou Não Mas eu digo assim Que ele lembra Por causa dessas Dessas notas De madeira Esse aspecto amadeirado E tal Realmente Lembra alguma coisa Mais rústica E tal Lenha Lembra mesmo Tá galera Que interessante Que gostoso Nossa É muito É muito legal Tá fazendo essa comparação Eu tô adorando Porque são dois perfumaços Eu gosto muito Sabe Os dois se complementam Vale a pena ter os dois Na coleção Sim O By Night É uma expansão Muito boa Do Wanted Acrescenta demais Realmente Outra coisa Importante Pontuar Se você procura Mais ousadia Mais originalidade Vá sim Do By Night Tá Vai com ele Embora eu tenha falado Que o Wanted Pra mim ainda seja Exclusivo Ainda tem um cheiro Que é só dele E tal Mas eu acho Que o mais diferentão Ainda é o By Night E eu nunca vi Contratipo dele Do Wanted Já tem Já tem alguns Contratipos muito competentes Inclusive Mas se você quer Originalidade Que é um perfume Mais fechado Mais sério Mais elegante Mais amadeirado Vá de Wanted By Night Se você gosta De colecionar Que é dois perfumaços Na sua coleção Vá com os dois Tá Inclusive Em breve Eu vou pegar O frasco Também do By Night Só uma observação O By Night Ele é gêmeo O frasco é igual Desse aqui Creio que só o líquido Seja de cor diferente Ou o vidro O vidro acho que não Acho que é transparente O líquido mesmo É um pouco mais escuro Eu vou deixar A foto aí Pra vocês conferirem A caixa Também creio que seja Idêntica Tá E só mais uma observação Eu acho que o By Night Ele tem muito mais a ver Com o nome Que é proposto O Wanted Já que a ideia Era ser alguma coisa Western Alguma coisa Bang Bang E tal Cowboy Rústica Eu acredito que o Wanted By Night Combine mais Ele tenha mais Essa pegada aí De madeira E tal Acho que tem muito mais a ver Mas enfim Dois perfumaços Uma super casa aí Azaro Maravilhosa Tudo que eles fazem Eu gosto Questão de performance Eles são uma das melhores Designer Dificilmente tem Alguma que fixa tanto Às vezes tem outras aí Bem mais caro Não fixam tanto Se você quer performance Vai sempre de Azaro Eu apoio Não sou o garoto Propaganda dele Não estou sendo Patrocinado por eles Mas realmente É uma casa Que me agrada bastante Beleza? Espero que Não tenha me alongado tanto Que eu me empolgo Falando desses perfumes aí Espero que vocês tenham gostado Peço que você me siga Nas redes sociais Contar aí abaixo Onde eu Trago conteúdo do canal Trago memes Dicas Promoções E sorteio Lembrando que nós estamos Tendo sorteio lá De dois perfumes Importados Corram até lá E vejam a foto oficial E sigam as regras Para concorrer Beleza galera? Então nos vemos No próximo vídeo Fiquem com Deus E fiquem Perfumados Até mais Tchau Tchau Tchau